Prova de amor maior não O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo não sobe, a vermos não perderá O que era o passo 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 não perderá Amém.